Olá, o meu nome é Rui Miguel Abreu, sou radialista baseado em Lisboa, faço um programa na rádio pública chamado Notas Azuis, focado no novo jazz. Dirijo também uma revista digital chamada Rimas e Batidas, que foi por isso que me convidaram para aqui vir falar sobre a nova cena do jazz britânico.